Oi pessoal, bom dia, bom dia, já pra boa tarde já, tá vendo? Tô aqui na Feira Livre da Vila Holanda Hoje vindo a eleição, hoje não tem muita Feira Livre não, tem lá no sítio Conceição Lá não tem não Feira Livre hoje não, lá no sítio Então essa aqui é a Feira de Domingo da Vila Holanda 2 Mostrando aqui pra vocês aqui, ó Vocês possam curtir aí, nesse domingão de hoje aqui, ó Tá ensolarado Vocês possam curtir aí, compartilhar com os seus amigos Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui alguma coisa Dá pra mostrar Pra vocês aqui hoje, tá? Segue o vídeo aí É, bastante feirante não veio hoje, pessoal, ó Você vê que... 15 laranja por 5, ó 15 laranja por 5, ó Tá vendo? Bastante lugar aqui, ó Disponível, ó Tá me gravando? Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Tá vendo aí, ó Bastante lugar vazio Vem... Vem, ó Aí, pessoal A Fila tá um pouco vazia Mas é isso aí, pessoal Essa é a feira livre da nossa Vila Yolanda Fala, Guto Vendo aí, ó Bastante Bastante gente, né, na feira Há um pouco defalcado as barracas Mas tem bastante gente Ó pessoal, o preço da banana R$7,00, R$8,00 R$10,00 R$10,00 Tá vendo? É pessoal, ó R$6,00, R$7,00 R$8,00 Vamos aí, vamos aí Vamos trabalhar É pessoal Tudo tá caro, pessoal Tudo tá caro Mas é isso aí, pessoal Essa é a feira livre da nossa Vila Yolanda Dois Aí meu amigo Erasmo Um abraço a você Meu amigo Erasmo Tá lá no Ceará Neste momento Oi Maria Tudo bem? De bom É pessoal Tchau Finalzinho de feira já Bom Bastante Esperante Faltou hoje É isso aí É isso aí Pessoal Essa é a feira livre Da Vila Yolanda Dá um giro aqui Pra você ver Vem, ó Meu amigo Erasmo Assiste esse vídeo aí Erasmo Você vê aí, ó Feira Yolanda Vila Yolanda Aqui, Erasmo A qual você Muito Frequentou Passar rápido, pessoal Que eu tô um pouco depressa Que eu ainda vou ali votar Não votei ainda Nesse domingão Dia 2 de outubro 2 de outubro Aqui, ó Barraca de pastel Né Porque antigamente Tinha uma barraca de peixe Aqui, mas acho Saiu fora A barraca de peixe Não tem mais Mas é isso aí, pessoal Deixa esse vídeo aí, tá Deixa o seu joinha aí Compartilha aí Com seus amigos Bom Ali, ó Na nossa frente ali Temos o mercado Teteia Do nosso amigo Amaral Amaro Segurando Amaro Tá vendo aí, pessoal Dá um giro aqui Que você possa ver aqui, ó Feira Livre Da Vila Yolanda Vou me aproximar mais aqui Pra que você possa ver aqui O preço aqui, ó Das coisas do supermercado aqui, ó Pra você fazer comparação aí, ó Na sua cidade aí, ó Tá vendo aí, ó Ó, o leite deu uma baixada, pessoal 4,49 o leite Tá vendo Tá vendo aí, pessoal, ó Você vê aí Curtir aí Subindo aqui pra cima Que vai pra Rio Bahia A rua lá em cima A rua lá em cima, lá Rio Bahia E, ó Indo pra cá Nós vai pra estado do Paiol Campo de futebol aqui, ó Tá vendo aí E essa é a Feira Livre Da Vila Yolanda 2 Tá vendo, pessoal Dando aqui um zoom pra você Feira pequena, pessoal Ó, só isso aqui, ó Uma feirinha boa Top Tem de tudo Tá bom Tem de tudo nessa feira, pessoal Você possa curtir Compartilhar com seus amigos Tá bom Nesse dia de hoje, pessoal É isso aí, pessoal Assiste o vídeo aí Compartilhe com seus amigos Deixa o seu joinha aí Tá bom Só pra poder nós atualizar aqui Mesmo O canal aqui hoje Vou dar uma volta aqui por cima Aqui, ó Tá Esse é o supermercado Teteia 1 Já tem o 2, né Esse é o 1 É isso aí, pessoal Tá, volta por aqui, ó Vou mostrar pra você O campo de futebol aqui Da nossa vila E Holanda Você que tá Há um tempo Fora da vila Holanda Que conhece aqui Posso curtir esse vídeo E assistir aí Nesse vídeo de hoje, pessoal Só um pequeno vídeo Pra nós atualizar Dia de hoje Mas eu tomo as pinhas E eu quero cantar Eu pego as rodas Que eu quero cantar Eu pego as mina Que eu quero pegar Eu conto as mentiras Que eu quero contar E eu não fiz a ligar Eu vivo as manhã Mas tu vai se lá E eu vou passar Vamos lá Vamos lá aqui pro campo Vou mostrar pra você Aqui um pouquinho Aqui, ó Olha, ó Chegamos aqui No campo de futebol Da Vila Holanda Isso aqui é um dos campos, né Que tem outro campo Ali embaixo Ali perto do centro cultural Esse aqui é um dos campos Esse aqui é o mais antigo, né Esse é o campo mais velho Da Vila Holanda Eu moro aqui atrás Bem aqui, ó Atrás dessas árvores aqui Eu moro na outra rua De baixo aqui Duas ruas atrás aqui Eu moro E esse aqui é o campo de futebol Da nossa Vila Holanda Pessoal Dando um giro aqui pra vocês, ó Olha o centro cultural lá embaixo Olha lá Aquele verde lá embaixo É o centro cultural É isso aí, pessoal Domingão Graças a Deus Domingo de sol Né Pra você puder Atualizar aqui Um pouquinho aqui Da nossa Vila Aqui de hoje Tá bom, pessoal? Hoje tá tendo um jogo aqui Lá no outro campo também Tá tendo jogo, pessoal Lá na Lá perto do centro cultural Que é o outro grande maior O campo maior lá Gramado Né Isso aqui tá Sergendo agora Embora que ele seja Um campo mais velho Que o outro Mas esse campo aqui Ele sempre teve dificuldade, pessoal Não tinha essas telas Tá vendo, ó Olha lá, ó Pra você ver, ó A bola vai pras casas Lá, ó Foi lá pra casa Lá, ó Tá vendo? Aí aquele sacrifício de bola Tem que ter bastante bola Aí, ó Colocaram essa tela aqui, ó Tá vendo? E quando não tinha essa tela Aí era complicado Mais ainda, pessoal Só mostrando um pouquinho Do dia de hoje aqui, pessoal Pessoal, ó Pessoal, aí aproveitando aí, ó Aproveitando aí o tempo frio Ou o tempo de sol, né Trio nada A criança dele foi embora já Aproveitando o solzinho aí, ó Pra poder bater sua bolinha aí, ó É isso aí, pessoal Vamos andar mais um pouquinho Aqui embaixo Segue o vídeo aí, pessoal Descer mais um pouquinho aqui Que você possa Relembrar aqui um pouquinho Da Vila Holanda Essa aqui é a estrada Curtino Mello Conhecida também como A estrada do Paiol Né? A avenida principal aqui Nossa Que é essa aqui Né? Nossa Vila Holanda Dois Eu tenho que falar com você Você tem telefone agora? Você tem telefone agora? Depois eu passo pra nós Tá bom Depois você pega com a ajuda É, então Eu vejo aqui o senhor Esse ano Enrolou tudo Porque é a pessoa que vem, cara Ó Pra você ver Aqui, ó Dá acesso à feira A feira é paralela aqui, ó Que dá acesso à feira, né? Vamos descendo aqui, ó Aqui é a casa de ração Da nossa amiga Edmilson Vamos descer aqui A rua Curtino Mello Olha, pessoal Essa outra rua aqui Também dá acesso à feira Tá vendo? Essa outra rua aqui Ela é paralela Com a Coutinho Mello, né, pessoal? Que é o bar do nosso amigo Cabeção O bar do nosso amigo Cabeção Né? Ó, pessoal Essa rua aqui, ó Você entra dessa rua aqui Atravessa de Zabredo e Jesus Tá vendo? Ó, pessoal Aqui é outra rua aqui também Que dá acesso à feira Tá vendo aí, ó? Mostrando aqui a nossa cidade Nosso bar Nosso bar Milho Holanda 2 Que é o alto elétrico do João João alto elétrico Tá vendo? Bastante movimentado, né, pessoal? Trânsito que tá Lá no farol Esse trânsito Tá vendo? Aqui é a borracharia Do nosso amigo Tininho Nosso amigo Tininho A borracharia dele Ó, pessoal Esse paredão aqui Que eu tô aqui nele, ó Que é o supermercado Que é o supermercado Constuflar Aqui dá acesso à feira também, ó Tá vendo? Aqui dá acesso à feira Aqui é o depósito De construção Constuflar Né? Depósito grande É um de Maior referência aqui Da nossa vila, né, pessoal? É o depósito De construção Constuflar Tá vendo? É isso aí, pessoal Assista esse vídeo aí Compartilhe com seus amigos Tá bom? Um forte abraço A cada um de vocês Tá bom? Só pra atualizar aqui A nossa Nossa feira Nosso dia de hoje aqui Nesse domingão Tá bom? É isso aí, pessoal Agora eu vou Né? Exercer ali o meu Direito de cidadania Na meu voto ali Amém É com Deus, pessoal Tchau, tchau